Cláudio, gente, o Cláudio morreu, deve ter agarrado uma ponta aqui nele, que eu acho que o Cosme é o foda. Oi, gente, e se você te acompanha em live, estou começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos, eu, no caso eu, né, vocês, hoje eu vou mostrar o meu material de escola dos 24 horas. E se você já quer, gente, saber de tudo que vai acontecer, o que tem aqui, você tem que deixar o like, porque senão eu não vou deixar você se inscrever. Enquanto eu fecho essa porta, você deixa o like. Deixa o like, senão eu vou invadir a sacada. Bom, gente, bora lá. Estou aqui com uma carturina. Por que uma carturina, gente? Porque na minha escola pediu. E daqui é pra quê, gente? Pra deixar lá na escola. Porque o povo da escola gosta. Deixa eu arrumar a câmera aqui. Porque o povo da escola gosta, gente. Eles gostam de ficar pegando nosso dinheiro, né, pra ele. Então, o povo da escola escolheu isso aqui. Pra quê? Na verdade, eles pediu pra gente comprar. E tem um bicho aqui, gente. Toma, seu cucu. Aqui nós temos um kit geométrico de primeiro grau. Uma régua de 20 centímetros, um escadro de 45 graus, um escadro de 60 graus e um transferidor de 180 graus. Ou seja, isso aqui é pra quê, gente? Eu sei que a régua serve pra poder fazer a ré, tá vendo? Agora, esses outros aqui, escadro, não sei o quê. Eu não sei o que que serve, mas eu vou abrir aqui agora, gente. Eu já vi gente usando pra fazer aqui mesmo. Também. Então, esses aqui, gente. A régua principal, né, que a gente não sabe. Só que é uma régua bem tão simples. Eu vou utilizar a minha do ano passado. Olha isso aqui. Imagina, eu quebro. Não vai nem chegar na escola, já vou ter quebrado a régua, gente. Eu já quebrei uma régua de uma pessoa da minha escola no primeiro dia de aula. Aí tem esse negócio aqui também, ó. Eu não sei o que que é, gente. Mas tem. Também comprei. Porque esse daqui eu utilizava, gente, pras aulas de matemática. E esse daqui eu sei que é pra fazer a aula. Porque eu só tenho que segurar a aula. Esse tem... Ó, faz até gringo aqui, né? É que eu sou bem gringo mesmo, gente. E tem esse daqui, que é o de... Isso aqui, qual que é o menor desses dois, gente? Esse é o menor. Então, isso aí são os esquadros, que são os triângulos. Esse daqui é o transferidor, que transfere as medidas e todas. E a régua normal de 30 centímetros, gente. Eu queria comprar uma de 15 pra deixar dentro do meu estojo. Que eu não vou mostrar aqui também. Nem o meu estojo, nem o meu estilo, nem o meu caderno. Que é um caderno de tom, gente. Não é caderno das matérias simples. E isso aqui, gente, que é muito legal. É uma pasta. Só que não é aquela pasta de lácteos feia. Que tem várias pessoas que usam, não. É essa pasta aqui, gente. Gente, vocês já não são o que essa pasta aqui é? Gente, olha isso. É pra você botar as coisas aqui dentro e tal. Só que essa daqui é só de botãozinho. Que vai me ajudar muito mais do que aquela outra bomba rizona lá. Que é de elástico. De elástico eu não gosto muito. Esse ano eu usei. Tá toda extrapolada ali. Deixa eu lá pegar pra vocês que eu gostei. Olha aqui, gente. O que que é que eu tô vendo é a pasta de elástico? Tá toda esfarrapada a bichinha, gente. E não é mal cuidado, porque eu nem usava ela muito. Mas é porque, sei lá, super lotou. Nunca tinha coisa. Essa daqui também vai ser por lá. Vai! Mas ela não vai estragar. Quanto quanto a outra. Aí tem mais coisa aqui que a escola rouba o nosso dinheiro. Que é o papel canção, bloco de desenho. Gente, ninguém vai usar isso. Mas eles compram pra quê? Pra deixar lá, pra ficar lá, na escola lá. Deles lá. Aí tem o pincel que eu não posso abrir também. Porque também dá pra escola. Meu Deus, vocês vão saber o que é pra escola. Pois vai, meu Deus. Uma piche de caneta. Pô, eu quero ver, gente. Depois eu volto ele. Aqui é a escola. Tem essa garrafa aqui, gente. Que ela é bem falsific, tá? Porque essa tampinha aqui, ela vai ficar bem presa. Mas olha como é que ela tá. Ah, não. Tá presa assim, gente. É só ficar assim, gente. Mas olha o bico dela. Ele é meio... E aí vem duas cores aqui dentro, gente. Tô lendo com olho e olho. E eu acho que ela é térmica. Eu espero que seja, né, gente? Tô com cara me viagem aqui. Bora lá agora, gente. Mas eu quero saber o que é isso aqui que sabe por dentro da melhor coisa. Deve ser de alguma coisa que eu quebrei também, que eu já sou muito desastrada. Vamos lá agora ver a tesoura. Tesoura soft. Anatômica, confortável, durável. Contém uma unidade. Conta. Mentira. Isso aqui não é propaganda, gente. Cabo super macio. Deixa eu ver. É onde é macio, né? Bom, vamos abrir aqui. Só aqui. Ué, mas como é que tira o negócio? Como é que eu vou usar a tesoura assim? É o novo adereço que vem na tesoura, gente. Como é que eu vou cortar? Se eu comprei a tesoura... Eu vou ter que pegar a tesoura do meu avô e do meu avô. Vocês querem que eu grave no primeiro dia de aula na escola? Eu sei que vocês querem que vocês tenham por aqui. Eu já vou mostrar um novo kit. Vou mostrar um kit. E é esse kit de canetas aqui. Que são da MAPED. Nightfall. Laváveis de qualidade. A chave felt. E a pé para os rotuladores. Vai lá bem qualidade. Eu não entendi nada, gente. Não entendi em profissão. Tem a verde escura. A azul claro. Verde clara. Preta. Rosa pastel. Roxo. Amarelo. Laranja. Marrom. Vermelho. Rosa escuro. E azul escuro. Gente, vamos ver a preta aqui. Que é a normal. E ela é dessa ponta aqui, gente. Eu acho que é por isso que é a melhor normal. Porque é a ponta dela. Não é de brush. É 0.8. É que tira todas as canetas mesmo da Estabila. Deixa eu pegar a caixa, gente. Que eu já ganhei na China. Pronto, gente. Anarastei. Gente, já baguncei tudo. Mas também, para que deixar dentro da caixa, né, gente? A gente vai botar depois dentro do estúdio. Se couber tudo isso, por favor. Gente, não tomei o gabano, tá, gente? Só to falando aqui. Então, sei o que vai acabar. Tem a história aqui agora, que é um caderno de anotações de 9x4x14cm com 96 páginas. Tá, paciência, com plantas, arredondadas, fechamento com elástico, marcador de baixo. Por que eu comprei esse caderninho, gente? Por quê? A agenda é muito complicada. Porque você chega lá, você não sabe o dia que é. Você vai ter que perguntar para a professora. E o povo lá na sala vai ficar tirando assim, ó. Muito bem. E aí, eu comprei o caderno. Por quê? Tem que anotar as coisas, né? E daí, eu comprei ele. Só que... Eu achei que ele era aquele caderno que não vinha com linha. Que era só branco. Porque olha que quando eu abri a primeira parte, tá já branco. Mas aí, depois eu vi que tem as minhas aqui, gente. Eu vou até testar as canetas aqui com ele. Eu vou testar primeiro essas. Vou testar a laranja, porque eu não sou machista. Meu Deus, não me cancela. Bom, bora lá, gente. Eu vou testar nessa última página aqui, né? Eu não quero deixar meu cujo marcado. Peraí, minha mãe tá me ligando. Tá vendo, gente? Olha como é que ele é. Top. Depois eu até desligar a minha cara. Depois eu desligar assim, meio que ficar comigo, não. Gente, eu não sou assim. Mas é porque eu não queria ir mesmo. Porque hoje o meu pai vai trazer minhas coisas, gente. Mas... Vá com as suas mães, gente. Vamos lá. Vou testar aqui. Tiago, gente. Uma letra feia mesmo. Tiago, gente. Pra quem não sabe, eu estou indo pro nono ano. Que deve ficar perguntando. Tá ao contrário. Porque tá em... Selfie, tá, gente? Não julga. Para aí de julgar. Estou vendo você me julgando aí do outro lado da telinha. E eu gosto muito porque, olha, gente. Todas as cores são desse modelo aqui que vai misturando. Tipo um degradê. Agora eu vou pegar isso aqui que eu quero muito abrir. Que são clipes. Desse negocinho daqui, gente. É um tolo meu. Sempre que tem isso, sabe? A gente não falou. Não pula esse vídeo. Eu não estou retardada. Boa. Eu sou muito bipolar, né? Durado, eu estava aqui, gente. Não pula esse vídeo. Eu não estou retardada. Ai, meu Deus. Eu estraguei a sacola. Porque ela é daqueles zíper assim. Que abre em frente. Falou estragar a embalagem. E é isso? E a gente só não sentou muito. Mas eu vou desculpar. Ui. Eu vou ver o meu amor. Gente, para que serve isso aqui? Que não presta para nada. Porque eu achava que a coisinha abria. Pera aí, galera. Gente, não está abrindo. Está só assim. Gente, isso aqui serve para mim. Eu tenho uma pateia assim. Assim é para marcar a parte. Bom, vamos lá agora. Estou até desanimada aqui. Agora, gente. Eu acho que nem para mais continuar esse vídeo. Mentira. Eu vou sempre que eu quero monetizar o meu canal. Se inscreve no meu canal, gente. Para ele monetizar aí. Bloco estático. Aderem a qualquer espécie liso sem usar cola. Vamos testar. Olha, a minha tesoura aqui. Que ainda tem um pequeno efeito dela. A gente está com um toque disso aqui. Eu vou deixar. Vamos abrir um sacolinho aqui desse treco aqui. Oh, a tesoura boa. E é da like ainda, gente. Se bem que a minha última tesoura foi da like. Melhor não. E aí, quando você escreve de caneta, depois quando você passa, mostra ele a cara. Vem quais cores, gente. Vem várias essas cores aqui. Amarelo, neão, rosa, verde, azul e laranja. Bom, vamos testar se ele apaga. Vou usar essa caneta aqui. Vai escrever esse primeiro parágrafo aqui. Parágrafo. Vem todas palavras... Essa palavra existe, amiga. Vamos lá, gente. Ti-a... Nossa, eu tinha escrevido o tábio. Ti-a-bom. Ah, a escola faz falta mesmo. Ah, e agora você passa o dedo aqui e promete apagar. Apagou. Gente, apagou de verdade. Ó. E ele promete colar em qualquer superfície. Colou na parede. Mas todos colam. Vamos colar na minha televisão. Imagina, a gente fazer uma trolagem com a minha mãe colando vários poxinhos. E eu entendo. Vou colar no meu ventilador. Vou colar no meu ventilador. Tá até decepção. E ele falava que era irrasgável. Tá rasgando. Ah, não. Rasga assim. Mas assim... Rasga. Assim... Rasga. Tá valendo a perna. Aqui também ninguém mais tá mordendo papo no meio da sola, gente. Bora lá. Agora pra próxima coisa. Vocês querem kit? Pois vão ficar querendo porque agora a gente vai testar a lapiseira mágica. Você pode ter entrado aqui nesse vídeo por causa dela. Porque o título do vídeo vai ser... Comprei uma lapiseira mágica. Eu sei que eu vou fazer uma tabi dele. E é essa lapiseira aqui, gente. Gente, a gente já tá com 20 minutos, já quase. Gente, provou que ela equivale a 100 lápis. E eu comprei um lápis mágico também, gente. Faz magia? A macazinha se inscreve no canal. Funcionou! Você se inscreveu! Não? Então... Já é. Ela não é daquela que cresce. Ela só tem essa ponta aqui. Nada. É uma borracha, pelo menos? Não, gente. Mas eu posso abrir a minha borracha depois dela pra ver se a borracha se achou. Tia, nossa, ela é muito boa de escrever. Olha que a minha letra é bem arábia, tá? Ficou bonito? Gostei dela. A lapiseira mágica. E... E essa parte dela aqui é de silicone, borracha. Tipo, borracha. E é bom pra segurar. Bom, vamos pegar aqui agora o meu durex. Ah, deixa eu testar depois o meu borracha. É só um durex mesmo, gente. Ninguém lenta, né? Deixa eu ver se eu acho aqui uma borracha. Qual borracha eu uso? Ah, eu só comprei uma. O que que acontece, gente? Lá na loja, eu tava assim, olha. Nossa, várias coisas. Só que aí eu esqueci da parte mais importante. É a borracha. Gente. Vou utilizar daqui das minhas tesouritas, né? E olha aqui. Ele é metade apontador, metade borracha, gente. Ou seja, quando você gira essa partida aqui, ele vira uma ponta doura. E aqui em cima é a borracha. Vamos ver se ela é boa, gente. Porque eu tive várias borrachas boas. Espero que essa não seja ruim. Vamos apagar a gente pra vocês. Ficou um pouquinho aqui, gente. Dá tudo pra ver? Tá focando. Aqui não tá focando, gente. Mas aqui na minha vida real, ele tá, gente. E ela não ficou completa. Olha a tampa aqui. Eu comprei uma dessas no ano passado e ela era boa, gente. Indica a verde. A azul não é boa, não. Ou é ensinando que eles quiseram abaixar os poucos, né? Bom, aqui tem esse marca-texto que ele faz uma coisa super diferente. Que eu já tentei lá na loja, gente. Vamos na minha última parte. E olha o que ele faz, gente. Tá vendo essa parte aqui em cima dele? Faz coisa de coração, gente. E aqui na parte de baixo é uma marca-texto normal. E eu vou usar só esse marca-texto, gente. Ele é bom pra fazer até leve. Eu vou fazer uma letra P aqui, que é uma das partes que você quer ver. Ele é muito bom pra fazer leve, galera. Temos uma bic normal aqui. E eu já vou testar a bic pra testar a próxima coisa, que é muito importante. E que ano passado eu não comprei. Eu escrevi Tiago, né? Que é a nossa folha de teste. Eu escrevi aqui, gente. Todo mundo sabe qual é a bic, né? E temos aqui a fita corretiva de 12 metros. Que é essa grande onda. E eu ia pegar a pequenininha. Porque a pequenininha provavelmente era de 6 metros ou 3. Só que ela era muito pequenininha mesmo. Não ia durar. E aí eu ia trazer as duas. Só que eu falei, pra mim as duas, gente. Não vai olhar, não vai ver com a morango. Tinha aqui, e eu acho que ela é muito bom. E aí, isso, porque eu fiz a música, eu fiz a nossa folha. E aí, tu olha tudo ela? Eu vou pegar uma liga. Como você está? Eu vou pegar uma liga. A liga, tudo que vai ter. Eu vou pegar uma liga. Você está aqui. E aí? Gente, ela é muito boa mesmo. Ah, mas aí eu tô catando tudo em volta. Peraí, volta aqui. Ixi, gente, já estraguei o negócio. Ah, agora foi. Eu não sei usar mesmo. Perdi um quilo aqui. Um bom de peso, mas sim de coisa. Agora eu vou testar esse vegetizinho líquido. Que eu achei muito interessante. Galera, pra se mostrar. Que são esses genes líquidos aqui. E eles têm... Como que eu tô com uma bordinha em volta? Vou mostrar aqui. Gente, não vai dar pra mostrar aqui. Vou ter que mostrar a frente. Gente, valorizu esse vídeo, tá? E tem as mesmas cores aqui. São as mesmas coisas. Só que é de... Meu Deus, eu perdi a tampa do... O corretivo, achei. Meu Deus, a pessoa disse, vai perceber. No primeiro dia de aula, já vai sumir tudo. Vamos agora pra mais um kit. E depois eu vou deixar o último kit pro final. Temos agora esse kit aqui. Que vocês acham que é de quê? Lápis de cor, gente. Divide quatro cores. Da MAPED também, porque tava barato. E daí... Tem várias cores aqui, né, gente? E... É isso aí, gente. Eu não vou testar porque é LAPED de cor. E eu não uso muito LAPED de cor, gente. Mas essa vez eu vou tentar utilizar mais. Porque ele pinta melhor a canetinha. Só que eu comprei canetinha também. Canetinha que também faz letra. Ela é 2,1. Vamos agora para as coisas normais. Não tô normais. O lápis mágico! Isso mesmo, gente. Esse LAPED promete ser mágico. E aqui embaixo é uma borracha. Eu não sabia. Gente, eu não sabia que aqui embaixo é uma borracha. Eu juro que pra vocês eu abri ele, mas eu não vi aqui embaixo. E também nem vou usar, gente. Só se ela for própria mesmo. E olha essa ponta. Gente, eu achei muito legal. E ele equivale a sem LAPED também. Eu acho que é interessante que você pode levar ele pro resto da sua vida, né? Se bem que eu uso sem LAPED no mesmo nome, né? Porque vai ter que durar bastante, acredito. E aí eu comprei brush pen também, gente. Eu não vou me humilhar aqui agora pra fazer letra. Eu não sei fazer letra, gente. Mas tem dessas cores aqui. Que são esse, como se fosse um ciano. Vermelho. Marrom. Essa daqui não é brush. Eu confundi. Em vez de comprar a brush, eu comprei aquelas canetas normais. Que são azul escuro. Amarelo. Verde escuro. E cinza. Eu estava me duvendo entre o bicho escuro e o bicho claro. Só que eu falei. Vamos dar uma cor aí. Bora tá dando uma animada. Também tem caneta espereográfica normal. Gente, eu não comprei tanta coisa assim, ó. Porque eu já tinha muita coisa do ano passado que sobrou e tá ainda sendo utilizada pra gente. E tá um lixo essa mesa aqui também. Então, tá embalagem. Temos aqui agora individuais que eu comprei. Que são cores que eu não tinha muito bem. Tem verde e água agora. Eu não tinha antes. Vermelho, marrom, verde claro e azul escuro. Essas daqui eu já tinha. Só que eu utilizo a raiz nelas. E a vermelha eu não tinha nenhuma também que funcionasse da tonalidade vermelha. Mas aquela tonalidade lá de... Não é vermelha. A tonalidade caneta bico vermelha. E também não são tão bons, gente. E essa tonalidade é que é muito boa. E eu gostei daquelas canetas que eu quis comprar. Temos aqui agora o compasso que é utilizado para uso escolar. Gente, esse compasso aqui tem tudo mais só. Ele não tava podendo abrir. Aí eu descobri agora que ele abria assim. Só que quando eu fui utilizar ele, gente, ele rasgou um caderno teste meu. Todo. Galera. Vamos tentar utilizar aqui agora. Gente, eu não sei utilizar. Tá, então... Vamos voltar para o post-it. Tem esse post-it beta aqui que eu vou utilizar mais do que o coloridinho. Você vê que eu posso utilizar bastante colorido, gente. Mas eu vou utilizar para... Porque esse ano eu tenho que passar no índice, galera. Minha mãe falou assim. Ou você passa no índice ou canque bag. Eu vou deixar a cola aqui, né? Porque ele é bem legal. E ainda tem várias coisas divertidas aqui ainda, gente. Não sai desse vídeo. Deixa o like. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Já estão falando para entender uma novidade. E aqui agora, esses dois lápis, galera. Que é um de... Os dois são metálicos. Esse é azul metálico. Esse aqui é verde metálico. O verde meio azul. O comissionado com cinza. E é isso aí. Tem essa caderneta apagável. Eu nem vou mostrar para vocês como é que ela funciona, gente. Porque... Na verdade, eu vou mostrar, tá, gente? Que não vale a pena comprar, não. Ó, eu vou passar aqui. É normal. Tá, tá, tá. E o preto dela é cinza. Parece uma lapiseira. E aí, quando você vai apagar, você tem que... Quase... Rauro do cabelo, gente. É isso aqui. E demora para sair, tá? Olha, isso aqui eu falei isso ali. Olha só que demora para sair. Eu não sei se todas as cadernetas apagáveis são assim. Olha a poeira. Isso aqui, na verdade, está me deixando com a loidinha. Ou se foi essa que aconteceu. Essa daqui é uma cola bastão de caneta. Muito top, gente. Eu achei isso muito legal. Porque eu quero, né? É um negócio muito. E esse negócio é muito interessante, gente. Eu vou olhar aqui no ar. Porque eu vou dar uma ponta muito ótima. Eu vou utilizar isso. Que é a ponta na barriga. E daí, gente, esse apontador aqui, o que acontece com ele? Vai, Cleide. O que você vai fazer aqui, gente? Como é que abre a mão do que isso? Cleide. Cláudio. Gente, o Cláudio morreu. Ai, abriu. Eu acho que tinha dado uma ponta. Deve ter dado uma ponta aqui nele. Cosque, Cosque, Cláudio, Cosque. Descobri. Vai. Eu vou botar na ponta dele sem minha cabeça embaixo. Fecha. Eu tô vendo que eu vou quebrar o Cláudio antes. Daí, quando você bota a ponta aqui. Vai, Cláudio. Vou botar um pouco aqui. Aí, ó. Viu? O olho dele sobe, gente. Pra mostrar que a ponta já tá ótima. Você já pode tirar. Pra não quebrar lá dentro. Daí, tem essa cola aqui, gente. Que ela é muito interessante. E ela deixa aqui. Tem tipo como se fosse uma esponjinha aí. É boa. É isso. Acabou! Não. Vocês acharam que eu ia esquecer do último kit, gente? É óbvio que não. Aqui está ele. Qual a marca vocês acham que eu ia? Eu vou dar uma escolha. Fabri Castel. E é a caneta bicolor da Fabri Castel, gente. Não é promoção. Principalmente porque eles não vão me patrocinar. Porque eu só tenho 10 inscritos. Só se você quiser me dar squadra. Se inscreve no canal, galera. Pra gente poder bater 100 mil algum dia. Daí, tem essas cores aqui. Que são... O preto tá com cinza. Depois tem um cinza mais claro com um verde. Verde e claro. Verde e eu adorava. Ah, gente. Essas cores aqui que estão aqui. Tá vendo? Tirou o print? Se quiser comprar, está aí. E agora eu vou tirar da thumbnail bem assim, galera. Esse vídeo tá com 20 minutos. Pedro, que se mire. Pra poder editar isso aqui, gente. Que tá dando mais trabalho que o leito. Agora eu tenho que jogar essas coisas aqui. Por fora essa bagulhada, gente. Por favor, gente. Pelo amor de Deus. Olha o que que é. Mas é aqui. E depois tem que botar tudo no meu estojo. Amanhã vai sair vídeo no meu estojo. Com a minha mochila e o meu caderno novo. Eu vou mostrar pra vocês lá. Organizando o meu material escolar. E depois. Quinta-feira eu vou gravar o meu primeiro dia de aula. E sábado ou sexta-feira. Não, sábado. Porque tem leito. Sexta, sábado ou domingo vai sair o vídeo do meu primeiro dia de aula. Que eu vou mostrar pra mim e com meus amigos. E vou explicar umas coisinhas lá que tem pra explicar. Que é, gente. Adiós. Deixa o like. 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 Deixa o like.